E aí, tudo bem com você? Quanto que você vai precisar pra ter uma oficina Deliver de Marteirinho de Ouro? Então vou passar pra você aqui agora a listagem e os preços, tá? Fica ligado aí, ó, antes de eu passar a lista pra você aqui dos preços, deixe seu like, se inscreva no canal aí, dê uma força pra gente, tá bom? Pra disseminar esses vídeos aí pra mais pessoas. Então vamos lá! Vou considerar que você já tem o seu carro, tá? Ou sua moto, pra você fazer esse Deliver, tá bom? Vamos partir daí. Seu carro, você vai precisar colocar um logo nele. Coloca logo, seu logotipo, os lados, atrás. Em média, você vai gastar 500 reais com este logo pra personalizar o seu carro. Por quê? Porque quando você personaliza o seu carro, quando você andar com ele pela rua, com o seu logo, com o seu telefone, que você faz martelinho, você vai captar cliente. O seu carro vai ser um captador de cliente. Ele vai ser a sua loja móvel, né? Se você imaginar que você vai ter seu prédio lá e o seu logo na frente, quem passar na frente também você vai captar com a sua loja, com o seu carro não vai ser diferente. E com o seu carro vai ser até melhor, porque você vai passar por vários lugares da sua cidade, da sua região, e vai captar clientes que vão ver, que vão estar atrás do seu carro, quando o seu carro estiver parado. Então são várias possibilidades aí, tá? Não deixe o seu carro sem o logo. Coloca o logo no seu carro. Você vai gastar em torno de 500 reais. Um kit de ferramenta. Bom, vou considerar que você pagou em torno aí. Kit mais barato, que você está começando agora, né? Vou considerar que você não tem tanto recurso assim. Você não ganhou dinheiro ainda, né? Em torno de 1.500 reais. Um kit básico pra você já iniciar e já começar a trabalhar. Kit básico, 1.500 reais aí. Cartões de visita. Isso mesmo, cartões de visita. Nossa, mas agora a gente está na era de informação, WhatsApp, rede social. Eu ainda preciso ter cartão? Sim, eu vou te contar o porquê daqui a pouco. Faça lá um milheiro, você vai gastar 150 reais. Bom cartão aí. Aquele cartão que é fosco, que tem aquelas letrinhas invernizadas, né? Faça um cartão bonito, tá? Não faça de qualquer jeito. Seu cartão de visita vai ser mais ou menos o seu primeiro contato aí, a cara da sua empresa aí. Mais ou menos não, né? Vai ser a cara da sua empresa aí. O seu potencial cliente aí. Então invista aí 150 reais no milheiro de cartão. Lógico, não deixe de investir na sua rede social. É de graça. Seu Facebook, seu Instagram. Não deixa de investir lá. Ainda dá pra captar bastante cliente ali. Com a sua própria rede de contato ali, a sua rede social, tá bom? Não deixa de investir lá também não. Comida. 35 reais nenhuma marmita térmica. Porque você agora não vai ficar gastando comendo pra fora todos os dias pagando aí 20 reais numa refeição. Porque se você fizer isso, você vai ter um custo aí fixo já na sua empresa de 400 a 500 reais mensal. É, comer pra fora é caro. Pra quem tá começando 500 reais aí não é pouca coisa, tá? Então compra uma marmita térmica de 35 reais que você vai levar com vida da sua casa. Você vai gastar bem pouquinho aí com esse recurso. Eu fazia isso quando eu comecei. Eu levava minha marmita térmica lá e parava no lugar e comia. Sem problema nenhum. Porque eu não tinha recurso pra pagar restaurante no início, né pessoal? Uma coisa que é muito importante aqui. Que você não vai gastar muita coisa não. Um pouquinho de gasolina. Bater perna. Essa técnica é muito boa. Bater perna. Mas aonde? Não fica batendo perna à toa. Vai em lugares específicos, tá? Tem uma listagem aqui na minha mão. Uma cola. Que eu vou mostrar pra você. Lava rápidos. Você vai ter potenciais cliente lá. Locadoras de veículos. Loja de que instala em Sufilme. Loja de carros. Pequenas, médias. Grandes também. Estética automotiva. Concessionárias. É um pouco mais difícil você entrar numa concessionária. Mas por indicação. Mas também vale a pena você ir lá falar com o gerente de serviços, tá? Quem que eu procuro uma concessionária? O gerente de serviços. Vai direto nesse cara. Não adianta você entregar pro vendedor. Não adianta você entregar pro gerente de vendas. Não adianta. Vai direto no gerente de serviços lá. Até de uma loja grande de carro. Também vai ter um gerente lá que toma conta dos serviços. Esse é o seu contato direto, tá? Vai direto na fonte. Loja de som. Tem bastante carro lá que dá pra você captar. Uma dica que eu vou te dar agora. Faça pequenos banners. Você vai gastar 50 reais cada banner pra você deixar numa loja parceira, tá? Essa loja parceira vai ser onde você vai captar mais trabalho. Porque vai ter o seu banner lá. Invista 50 reais. Converse lá com a pessoa dessa loja. Que seja uma pessoa de confiança, tá? Senão ela vai pegar o seu banner e pegar outro martelinho pra fazer serviço lá. Então seja inteligente. Seja uma pessoa de confiança. Sempre dá uma passadinha lá pra ver como é que tá o movimento. Invista 50 reais. Coloca esse banner lá. Fazemos o martelinho de ouro. Não vai ter o seu contato, tá? Vai ter o contato da pessoa, da loja. Porque ele que vai captar o cliente e vai repassar pra você. Normalmente a porcentagem é 50-50. 50 pro lojista e 50 pra você que tá executando o trabalho, tá bom? Não queira achar que você vai ficar com 90% e ele com 10% porque ainda assim que funciona. O lojista tem todo o custo fixo dele. Você não tem nenhum custo fixo. Porém você tem a sua mão de obra. Então nada mais justo, né? Que ser 50 pra você e 50 pra ele. Você trabalhando nessa média aí, a pessoa vai ficar empolgada em pegar serviço pra você. Imagina se você fala, ah, eu te dou 10%, 100 reais, 10 reais. Todo o trabalho que vai ter pra captar o cliente, convencer o cliente, fazer o orçamento pro cliente, né? Tirar foto, passar pra você. De repente pra você passar um orçamento pra ele ganhar só 10 reais, 10%. Não é lógico, também não é justo, né? Então trabalha com uma margem legal pra ele que você também não vai perder, tá bom? Essa dica que eu te dei do banner é bem legal, viu? Você vai captar, vai fazer muitos serviços com isso porque eu fiz isso. Eu trabalhava delivery, só delivery, né? Mas eu fazia vários banners e deixava lá com alguns amigos, parceiros de lojas. Lava rápido, loja de carro pequena, também dá pra fazer. Então essas placas, colocar nos pontos comerciais de parceiros. 50 reais cada uma. Tem uns 5 parceiros lá espalhados pela sua cidade, vai dar 250 reais. Então invista lá, 250 reais nesses banners, tá? Que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, qual foi o total aqui? Em média, tá? Isso não é assim, esse exato. Em média, 2.785 reais. Desde o kit até o seu cartão de visita, os banners, a sua marmita, que é muito importante. Você não vai ficar com fome, né? Pra você realizar esse trabalho de delivery. Então não é muita coisa, né? Olha só como o custo é baixo. 2.785 reais. Eu consigo fazer pela metade isso daí, cara? Vou ser sincera pra você. Aí não dá. Aí você vai ficar muito limitado, muito limitado. Então, consiga essa continha aqui, invista nisso daqui. Porque eu tenho certeza que vai ser a sua entrada, vai ser o seu início. E você vai começar a captar cliente já, né? Até eu chegar a aprender isso aqui, demorou um pouco. Então eu deixei de ganhar dinheiro. Então não seja igual a mim. Seja mais inteligente, né? Então, se você seguir essa receitinha aqui, essa dica que eu tô te dando, eu tenho certeza que você já vai começar a captar cliente logo de início, né? O martelinho, ele gira um dinheiro rápido. Porém, você tem que saber os canais, aonde que você vai, como que você começa. Então se esse era o seu caso, se você estava perdido aí, como eu começo, eu não sei nem como começar, então, esse aqui é o seu norte aí. Dá pra você começar dessa forma. Tem outras formas? Tem. Mas dessa forma eu acho, por mim, que pra quem tá iniciando um delivery aí, é uma das formas mais eficazes que tem. Tá bom? Bom, então era isso aí. Eu espero ter te ajudado aí, contribuído pro seu negócio inicial aí. Tá bom? Um forte abraço a todos aí. Fique com Deus.